Então, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde! Boa tarde! Nós estamos aqui recebendo algumas visitas e estamos com a equipe aqui que me ajuda no sítio, né? Não são pessoas que trabalham, são grandes amigos, né? Amigos, isso aí que soma, né? Com certeza! E aí a gente está recebendo duas aniversariantes entre nós, né? Uau! Nossa companheira Francisca, quantos janeiro hoje, Fran? É 5.1 A melhor idade, né? 51, a melhor, né? E a outra companheira, seu nome? Rayane Quantos anos? A melhor idade, né? 15 anos Então vamos todos juntos cantar parabéns? Bora, Tony? Vem, Tony, pra cá, bora! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades É big É pig, é pig, é pig, é pig É hora! É hora, é hora, é hora Rá! Francisca, Rayane Francisca! Parabéns, viu? Parabéns! Deus abençoe Nosso ano, né? Ano novo, vida nova Né, Fran? Né, Dé? Parabéns Parabéns Deus te abençoe Parabéns Tudo de bom, viu? Você realizou os seus sonhos Perdeu Chega, tu tava onda Chega, rapaz Deus parabéns ali, chega Parabéns